Fala, meus lindos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje aqui, mais um vídeo do canal do Blyde. Estamos aqui no nosso GLAzito, nosso grande GLAzito, a nossa base aqui do Channels. Então, bora lá, mais um vídeozão. E hoje, galera, é um vídeo muito especial, que é um vídeo que eu boto no meu primeiro personagem 5 estrelas aqui no GLA, galera. Então, é um vídeo bem diferente, bem especial pra mim, que vocês vão ver ao vivo essa experiência de eu boto no meu primeiro personagem 5 estrelas. E, como você já sabe, meu primeiro personagem 5 estrelas, vai ser nosso querido Zorrão da Massa. Naquele pique, já tá aqui, ó, galera. 2kk, 2kk, né? Pra Elpiro, eu tô meio confuso, mas bora, galera. Então, eu vou botar aqui ao vivo com vocês. E pra não ser um gameplay só botando, eu vou depois fazer também essa missão aqui, especial bônus do WAPU. Eu fiz 36 vezes, vamos fazer aqui com vocês mais uma pra completar a Elpiro. E eu também tô quase pegando o nosso querido, esse, galera, nosso hoje, que tá chegando, vai ser meu primeiro Dima. Vou dar uma atualizada pra vocês do como é que tá aqui meu perfil. Bora que bora, tá assim, ó. Deixa eu dar uma mostrada pra vocês. Tem aquele naipe embrasadão. Então, bora ser muita enrolação. Chegou o momento. Teranarrufam os tambores e... Eita, eita, eita. Qual como personagem? Ouro 5 estrelas. Ó, que sobrou 155, galera. E, galera, o tanto de chave que eu já tenho, 91. Tô esperando juntar 120, mais ou menos, pra me rodar. Mas, e olha... Vai. Será que tem que... Acho que eu tenho que pegar e voltar nele, né? Ah, moleque, fala do homem. Ah, moleque, tem um porcento de estrelas, rapaziada. Ó. Que doideira, muito louco. Vamos rodar aqui, abrir esse ícone. Veio alguma coisa? Não veio nada, mas já roda aqui. E é isso, galera. Então, bora pesquisar a missão do Apo aqui. Vai ser um vídeo muito simples, então, galera. Bora lá pesquisar aqui. Quando estiver lá dentro, eu volto com vocês. Então, galera, estamos de volta aqui já. Naquele pique. Nossa, testa o nosso zorrão. Aí, tomei o silence. É, é, corre. Boa. Vamos? Vamos limpar essa aqui. Vamos com um Kizaru e um Chopperzitos brabo. Ai, meu Deus, que crime. Era pra clicar no 6, galera. Errei o botão. Meu Deus, eu já sei. Que maior skill do Zorro, à toa. Mas que massa, velho, galera. Que roupa insana. Que roupa linda essa do Zorro, velho. Eu só vi os outros jogando, mas nunca tinha usado ela. Que linda essa roupa, rapaziada. Muito doido, muito doido. Esse é um vídeo bem simples, meio desengonçado também. Porque faz muito tempo que eu não gravo, galera, nesse estilo de vídeo GL. Então, eu tô meio que voltando, tentando falar mais devagar e voltando nas férias ainda. Acostumando com os vídeos aí. Então, galera, também já assistam nosso vídeo de Chroma Squad, nossa série aí. Sim, galera, nossa série de Chroma Squad. Já soltei alguns vídeos no canal. Comentem lá também nossos vídeos de AQW, rapaziada. Desse mesmo vídeo de AQW. Assista também nossos vídeos da Copa do Mundo aí. Tá vendo a Copa do Mundo que teve aqui nos L.A. E também comentem lá, rapaziada, no nosso outro vídeo de... De qual o nome do negócio? Ah, Mugen, tá tentando lembrar aqui. Ih, até desviou. De Mugen, galera. Muito conteúdo, muito massa, rapaziada. Muito insano, galera. Aqui, eu sei se eu te comentar, galera. Eu vou fazer uma missão específica ainda. Até hoje eu não fiz, mas já era muito efeito. Faz muito, há muito tempo. Se não, você tá fazendo todas as SMs. Ainda vou trazer um vídeo bonitinho ensinando, galera. Mas é muito, realmente, muito tranquilo. Vamos aproveitar que eu tô de férias. Vou tentar trazer esse conteúdo pra vocês. Até que eu boto o Usor 5 estrelas ali também. Vai, deu silence. Deixa eu rodar aqui, pular lá. Vamos lá, tchupinão. Vou, matão. Tô, vamos pular. Aqui, galera. Alguém tem que ficar segurando o tanque com esses caras juntos. Eles dão stun, tá? No caso aqui, eu vou ter que matar o carinha que atira primeiro. Pra ele não ficar enchendo o saco da gente. Beleza. Vamos dar o dano aqui. Beleza. Boa. Tô tranquilo. Agora eu não vou errar, não. Ah, toma. Sane e o que? Ó, o dano não tem insano, rapaziada. Dano não tem insano. Pois viu? Vocês precisaram matar ali. Vou matar esse cara aqui agora. Tô no silence. Vamos, família. Vamos. Pô, por enquanto tá tudo tranquilo. Temos bobeada no início que eu tava pegando o costume controle de novo. Muito tempo sem brincar com o Zorrão. Agora ele é 5 estrelas, rapaziada. Nós é pra rapor. Agora nós é brabo. É brabo agora, rapaziada. É insano, galera. Primeiro de muitos eu vou tentar faltar a Rebecca aí 5 também. Depois o Lau, eu acho. E o Brook, provavelmente, também. Que eu vou tentar fazer os 5 cortantes, rapaziada. Opa, 5 cortante. Aqui, galera. Seria mistura dos dois. Se você não ficar na frente dele, não fica na frente desse bicho de jeito nenhum, rapaziada. Ele dá um dano muito insano. Tenta desviar essas batidas. Ai, ai. Boa, esse veio. E desse foguinho. Ai, aqui você só anda pra não tomar a porrada dele. Muito bom. Dá um 5 aqui. Vamos usar ultimate o Acer. Ai, eu vou tomar a batida. Oh, viada. Mas é bom. Tá bom. A ideia é pular por agora. Vou segurar os 6 para ele chegar perto dele. Opa, boa. Tá bom. Nice. Tio opesito. Desviou. Ai, boa. Baixinha de fogo dá um dano razoável. Não é tanto dano, mas é bom desviar, rapaziada. Então dá pro lado também. Um SQMzinho. Opa, saiu. Ai, boa. Eu não preciso responder bem, galera. Não fica na frente dele, porque se ficar na frente dele, ele dá um porradão, tá? É por isso que só eu na lateral em cima, senão ele dá esse porradão aí que acabou de dar. Então não fica na frente dele, senão ele dá essa porrada. Então é bom não tomar, porque ela dá um dano razoável e pode acabar matando vocês também. Beleza? Estou. Outro vídeo do evento da tenda aí de Natal também, rapaziada. Matando o Chopperzito. Foi até bom trazer esse evento do Opa, porque ele é meio que de Natal, né? Então tá vibe de Natal ainda. Esse vídeo vai sair depois de Natal, já é dia 30, né? Já tá ganhando um novo fase, basicamente. Mas... Porque eu tô dando uma atrasada, galera. Tô resolvendo as coisas. Tô editando os vídeos antigos também, que eu vou postar primeiro, pra ter mais contexto e tal. Então, vocês até desculpem aí, caso fique comigo... De atualizar dessa questão aí. Mas vai ter muito conteúdo novo chegando, muita coisa nova. Trazer vídeos do Kizaru, mostrando o personagem, como quem usa eles e tal. Vai ser muito interessante, rapaziada. E vai ajudar bastante no conteúdo aqui do canal. Só quero que seja um conteúdo bem divertido. Ai, vai tomar dano, não vai dar dano, porque tá longe. Aí é foda. Tá bom. Pô, Chopperzito. Tamo jogando bem. Vamos completar tranquilo essa missão aqui. E o vídeo vai ser um vídeo bem curtinho. Então, tá tranquilo. Agora, só o objetivo é registrar esse momento de eu ter pegado literalmente o primeiro 5-estrelas, galera. Então, é muito insano. E a gente tá muito feliz por ter conseguido essa conquista aí. Primeiro de muitos, né, rapaziada. Ai, tomei os 3 míssil. Aí não, velho. Aí não. Primeiro de muitos. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Boa desviar aí. Tá bom. Estou acostumado a fazer a missão com o Luffy, né, rapaziada. Ele tem o invulnerável. Então, não precisa escorrer tanto na primeira vez. Como o Zorão não tem. Mas tá tranquilo. Tá bem tranquilo fazer esse evento aqui. Por favor. Aí, corre pro lado. Nice. Aí, vou dar um porradão. Boa. Muito bom. Desvia. Kizarão, bravo. Ainda vou ter um Kizarão. Vou ter meu Kizarão ainda, rapaziada. Kizarão é top. Eu quero pegar o Dom Flamingo também. Nossa, o Shankizada. Muita coisa aí pra fazer ainda no game, rapaziada. Tá chegando também o nosso QI do Alabasta. Que já era pra ter chegado. Aí, vou tomar. Já era pra ter chegado, né. Tá com muito atraso. Mas acontece, né, rapaziada. Normal. Coisa da vida. Coisa da vida. Vamos dar aqui. Muito bom. Muito bom. E ganhamos, galera. Completamos a missão. Espero que tenham gostado do vídeo, rapaziada. Que vídeo insano. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando, galera. Deu oito minutinhos de vídeo. Foi bem rápido, tá? Achei que ia ficar maior. Mas foi muito rápido mesmo. Insano aqui. Vamos ao Rush. Então, galera. Muito obrigado pelo conteúdo. Tá aqui o eventinho de Natal. Registrar um momento pra vocês também. Tá tendo evento do Chopper aqui embaixo. Eu vou trazer um vídeo dele. Eu não sei se vai sair antes ou depois desse aqui. Mas tá aqui o eventinho do Chopper. Talvez sai depois desse aqui, provavelmente. Eu ainda não sei direitinho. Mas, galera. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Eu só tenho a agradecer. O canal tá agradecendo bastante, galera. Tá apoiando os novos vídeos aí. Os novos conteúdos. Dos novos séries. E que em relação ao GLL, galera. Não achem que vai faltar conteúdo. Porque não vai. Só vai chegar mais e mais conteúdo pra vocês. Então, vamos terminar aqui do nosso querido Caponel. Caponel conhecido noel. Um grande abraço pra todos vocês, galera. Falou e fui! Tchau, 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 tchau Tchau.